O que tem de melhor na ciência está aqui para vocês, disponível para vocês acessarem. Claro que eu não consigo personalizar aquilo que você, que talvez esteja me vendo e nunca se comunicou comigo, precise. Talvez você tenha hoje uma alimentação melhor do que no passado, mas ela continua no zero a zero. Porque aqui eu passo algo para você não destruir a sua vida e prejudicar a sua vida. Algo para avançar na remissão é algo exclusivo que eu tenho feito para os meus pacientes, porque eu consigo abrir a dispensa dele, eu mando um questionário para ele preencher várias informações de saúde e alimentação, e eu pego na dispensa dele cada um dos venenos que está na frente dele, cada um dos venenos que está destruindo ele, ele nem faz ideia, ele nem tem conhecimento. A pessoa muitas vezes come fruta, verdura e legume e não faz ideia que só isso não basta no tratamento do câncer.